De forma geral, a gente é muito otimista no Brasil. Quando a gente olha toda a parte demográfica, a população que cresce, principalmente consumo de cerveja, consumo de refrigerante, ainda tem muito para crescer daqui para frente. Então, a gente é super otimista. Olha, a gente está muito otimista, acho que como a maioria dos empresários. E no nosso caso, especificamente, como o nosso setor, ele, de certa forma, é um setor regulado pelo governo, a gente tem, não só nesse governo, mas nos últimos três ou quatro governos, estado muito próximo do governo no sentido de acompanhar as políticas que são definidas para o setor. Esse governo é um governo que olha bastante esse setor, é um governo que dá bastante incentivo e isso nos dá bastante tranquilidade com relação ao futuro. Há, obviamente, uma série de incertezas por conta das reformas que vêm aí pela frente, mas nós estamos naquele grupo que é otimista, que acredita que as reformas vão acontecer, elas têm suas dificuldades, eu acho que faz parte do processo, é um processo democrático, mas nós imaginamos que essas coisas devem acontecer conforme o esperado e isso, para nós, só traz mais incentivo e a vontade de continuar empreendendo e fazendo, entregando boas casas, que eu acho que, no fundo, esse é o nosso propósito, né? Trazer boas casas para as famílias brasileiras aí, para que elas consigam morar com dignidade. Acho que esse é o ponto principal do nosso negócio. Eu sou de uma geração que viu a inflação galopante no Brasil, praticamente 1% ao dia, né? E hoje eu vejo a inflação extremamente controlada, com o Banco Central muito presente e, portanto, criando uma condição para que os investimentos fluam, né? E para que as reformas caminhem. Acho que a privatização é algo que realmente vem para ficar e que isso vai trazer, realmente, uma condição melhor para o empresariado em geral. Bom, o Brasil está esperando, está esperando algo acontecer. Ainda não destravou, a indústria está sofrendo bastante, mas eu acho que está se fazendo reformas, que são reformas de base e importantes para que a economia decole. Então, continuamos na expectativa, acreditando no Brasil, acreditando que após a reforma da Previdência venha uma reforma tributária coerente, que realmente o novo mercado do gás passe a funcionar e que nós tenhamos mais competitividade para a indústria. Nós estamos otimistas, né? O nosso setor é um setor bastante abençoado, é um dos últimos setores a sentir os efeitos da crise e um dos primeiros a sair dela. A gente acredita que as reformas que estão em curso, elas são muito importantes para a retomada do crescimento. Então, a gente continua apostando nesse país maravilhoso, que deu muito para a gente e que tem ainda um potencial enorme de crescimento, pelo menos no nosso segmento. O Brasil vem sofrendo com o cenário macroeconômico, acho que esse é o primeiro ano que a gente começa a ter uma retomada do PIB, mas ainda é um processo muito lento. Nessa estratégia também casa bastante com o nosso banco, é um banco também bastante de crédito, então é um momento em que os nossos consumidores também precisam do nosso apoio para evidenciar mais o crédito. E acredito que para o ano que vem essas curvas todas tendem a melhorar, tendo menos inadimplência para todos os bancos, mais crédito no mercado e, consequentemente, uma expansão maior da economia. A nossa leitura é uma leitura de otimismo, considerando os passos que já foram tomados nas reformas estruturantes, nós estamos falando da reforma da Previdência, agora já a caminho também da reforma tributária, a importância disso para que nós alcancemos no Brasil um ajuste fiscal, um equilíbrio fiscal, e isso, sem dúvida nenhuma, vai estimular novos investimentos. E é isso que nós queremos. A retomada está sendo mais gradual do que todos nós esperávamos no início do ano, mas a gente acredita que o cenário atual de juros mais baixos, enfim, um cenário muito favorável para as empresas, eu acho que vai gradualmente assistir a retomada do investimento privado e a retomada do crescimento. Muito importante para o setor de seguros que a gente tenha essa retomada, retomada do emprego, muito importante para diversos dos nossos setores, e estamos otimistas que em 2020 a gente vai ver uma volta do crescimento. O cenário macroeconômico brasileiro é complexo, porque não é só o econômico, é o político também. O cenário global também piorou um pouco, o cenário. Agora, eu gosto da equipe econômica, acho que é a melhor equipe econômica que o Brasil teve nos últimos 30 anos, tem um viés liberal muito importante, agora é muito difícil você mudar um país numa situação econômica difícil como estava o Brasil. Então, exige um sacrifício e um tempo para as pessoas se acomodarem. É a mesma coisa quando a gente assume uma empresa com prejuízo, você fazer a virada demora. E essa demora é dura, as pessoas realmente ficam impacientes, com razão, mas eu acho que está no caminho certo, a equipe econômica sabe o que tem que fazer e tem um viés importante, não tem só um viés financista. Tem um viés também de enxergar a economia produtiva, quem produz. E eu acho que eles estão no caminho certo, porém eu acho que é um caminho mais dolorido, mais difícil do que a maioria das pessoas imaginavam e gostariam que fosse. Hoje estou vendo grandes tomadas de posições, principalmente federal, principalmente do Congresso, que não vai deixar passar esta oportunidade de fazer deste país realmente o melhor país do mundo, com a extensão territorial que nós temos, com o nível da sua população, com o clima que nós temos aqui dentro, um dos melhores climas do planeta, nós não podemos passar esta oportunidade, por quê? Porque lá outros países estão procurando. Nós temos os próprios Estados Unidos lá brigando com a China, etc. É a hora do Brasil aparecer. Eu como parte do governo, acho que o sinal é claro de que nós vamos no caminho de realmente fazer um acerto das contas públicas, nós estamos no caminho de definir melhor e estabelecer o papel do Estado. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito grande de arrumar a casa para o crescimento que vem a partir agora de 2020. E o mercado já está percebendo, o mercado já está reagindo e já se percebe no setor empresarial uma outra vontade em relação aos investimentos dos próximos anos. Muito por conta do trabalho que está sendo feito para arrumar a casa. A nossa atividade, que é uma atividade ligada ao emprego, é o apoio às grandes companhias, pequenas e médias, à produtividade do funcionário. Nós somos um dos maiores penalizados quando o emprego cai e um dos maiores beneficiados quando isso se dá ao contrário. Então nós acreditamos muito que o Brasil já entrou num ciclo de crescimento. A gente acredita bastante que teremos frutos bastante importantes e o nosso negócio vai ser muito beneficiado dessa maneira.